O Evangelho Nacional sempre é uma grande festa, né? Os próprios atributos atuais já falamos sobre isso. E a importância, em especial, dessa, quando o evento é tão relevante, é de nos se finalizar realmente influenciar os líderes que esperamos estejam aqui, na sua média maioria, para que estejamos cada vez mais levando as igrejas e os campos estaduais, essa ideia de um Evangelho integral, que se envolva tudo, inclusive a preocupação com a natureza. Temos que testemunhar em todos os sentidos, em todas as áreas. O Presidente, eu falo hoje, para qualquer poder dar este depoimento.